Agora para você, poderia o senhor explicar mais a respeito de segunda dessoma? A segunda dessoma, vamos falar, a primeira dessoma é justamente o descarte do corpo humano. Quando há esse descarte, o psicosoma, que é o corpo que é uma cópia desse corpo humano, ele fica envolto ainda por resquícios energéticos do holochakra, que é esse corpo energético que anima o corpo físico. Então a segunda dessoma é quando, em função de um processo de aumento da lucidez, normalmente extrafísica, há o descarte desses resquícios energéticos do energossoma ou holochakra. E que normalmente, acho que não dá para generalizar, mas os suicidas tendem a não passar pela segunda dessoma com facilidade.